Gente, eu sou o professor do Instituto, com essa chamada Dícia Presidente Argentina Presidente 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 Pena que as férias já acabaram. Estamos na escola de novo. Ai, nem me fala. Tudo que é bom dura pouco, né? Se bem que pra mim pareceu uma eternidade. Eu confesso que eu fiquei pensando nele todos os dias. Só não vai pagar de moço nada. E outra, nada de pensar em namorar agora. As provas finais estão chegando e precisamos focar nos estudos. Tá. Chato. E aí? Boa paz. Beleza, tô tranquilo. Quer dizer, é, mais ou menos. Não sei. Ai, meu Deus. Eu vou ter que reconquistar ela, cara. Não dá pra ficar assim. Você ainda tá nessa, Stefan? Irmão, vamos curtir, vai pra outra. O ano tá acabando já. Tá falando de mim, mas você tava curtindo as fotos da Minnie também que eu vi. É assim também. Tem que falar, cara. Tá ligado? Mano, mas tu viu Carlinha? Carlinha tá ficando com menina do terceiro ano. Do segundo ano? A Carlinha do segundo ano tá ficando com menina do terceiro. Meu Deus. Tá quase na mão. Uma loucura que eu falo. Tipo, e eles nem combinam direito, tá ligado? Aquilo, mas não é... Nada a ver, eles são... Quem é essa? É... aluna nova? Cara, essa daí é filha do diretor. Ah... Ela se matriculou agora no colégio. Parece que ela tava fazendo intercâmbio lá na Coreia. Intercâmbio? É... Aí, mas sabe o que eu acho mesmo? Que tu tinha que esquecer a queixa e chegar nela, cara. Que que tu acha assim? Tá vendo, cara? Escuta a voz da experiência. Não tá. Na verdade eu tenho um plano já. Pode ficar tranquilo. Boa, vamos. É... Vamos. Let's go. Nossa. É impressionante. A cada dia que passa ela fica ainda mais linda. Eu preciso pedir ela em namoro. Eu preciso pedir ela em namoro agora. Eu nem sei o que é amor Sei que não te dei valor Quem me dera voltar no tempo Lá na quadra naquele momento Não seria um beijo e tchau Vacilei, não fui legal Quem me dera voltar no tempo Baby, baby Você já perdeu sua vez Sua vez Agora fica quietinho Que já tá com o argentino Ei! Respeita Ele tá fazendo o que você não fez Não fez Sei que torço pro Brasil Mas sou do time do argentino Porque ele trata aqui já com carinho Nunca vou esquecer Você só me fez sofrer Zero chance pra você Zero chance pra você Nunca vou esquecer Você só me fez sofrer Zero chance pra você Zero chance pra você Oh, 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 oh O brinquedo que você quebrou Oh, 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 oh O argentino consertou Oh, 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 oh O brinquedo que você quebrou Oh, 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 oh O argentino consertou Eu só tenho amor E entreguei pra ela Você só brincou Segue a vida, Stefan Nunca vou esquecer Você só me fez sofrer Zero chance pra você Nunca vou esquecer Você só me fez sofrer Zero chance pra você Zero chance pra você O brinquedo que você quebrou O argentino consertou O brinquedo que você quebrou O argentino consertou Uh-huh Yeah, yeah Uh-huh 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 Eu acho que eles poderiam ser mais fácil. Gente, alguém me atualiza do que tá acontecendo aqui? As pessoas começam a não assar do nada. Eu não aguento mais ver esses dois juntos aí, cara. O que tu acha disso, cursinho? Mas o que tá acontecendo com as pessoas dessa escola? Meu pai tá sabendo dessa bagunça? Deixa eu te contar. Bom, havia um belo príncipe. Lindo, cheiroso. Ele é maravilhoso. Sabe aqueles... tipo... tipo galã de dorama? Ah, tá bom, tá bom. Fala logo. Tá. E havia uma bela princesa. Um cabelão enorme. É, os cabelos ao vento assim. Sabe aquela... quando a menina tá passando assim, o cabelo começa a bagunçar. Ah, eu não aguento mais escutar sua voz, garoto. Fala logo. Keep going. Tá. Eles viviam conto de fadas. Sabe aquelas histórias... sabe, perfeita. E eles viviam um romance intenso até que... até que apareceu um rato. Ah, Maldi! Onde? Ai, me solta, garoto. Me põe no... Ai, como falar isso aqui em português? O chão? É. Ah, tá bom. Mini! 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 A gente pega uma cesta assim linda, uma cesta, sabe? Pode ter muitas frutas assim em bosque. Eu acho que lindo assim uma cachoeira caindo assim... Menino! Respira! Tá. Calma. É. É. Tá bom. É... Eu preciso da sua ajuda. Eu quero um conselho. Todo mundo quer um conselho da Mini. Vou começar a cobrar, hein? Tá. Me diz o que você precisa. Tá bom. É... Eu preciso de um lugar que tenha muitas árvores assim, sabe? É... Pode ser um bosque. Um bosque, é. Nossa. Se tiver uma cachoeira vai ser perfeito. Tá. E você quem? A chapéus vermelho? Com o lobo mau. Nanananana. Ah! E não se esqueça também da cesta de piquenique e da toalha de mesa, tá bom? E muitas guloseimas. Pra que tudo isso, menino? Você ainda não recebeu? Não. Euyorum ao longo do ano de um, né? Eu duro. Eu... Eu tinha uma takes três t set fortESESru, fui verazd Aubrey, tapouro muito, hein? Por que será que ela me deixa assim Só de pensar fico sem a Sorte foi a gente se esbarrar naquele dia Segurou minha mão e eu não sabia o que sentia O que pensar, o que dizer Será que eu devo confessar Tô apaixonada, que se eu também tô Esse sentimento lindo tá virando amor Tô apaixonada, que se eu também tô Esse sentimento lindo tá virando amor Deixa eu te contar Você é a alegria que eu preciso O motivo desse meu sorriso Deixa eu te contar Você é a alegria que eu preciso O motivo desse meu sorriso Queixa você quer Queixa você quer Queixa você quer Namorar comigo Eu quero Ai que bonitinho É tudo pra mim? Ninguém nunca fez isso antes É Mas vem cá, você fez tudo isso sozinho? Digamos que eu tenha tido uma Uma mini ajuda Eu amei Eu tô até sem palavras Me promete uma coisa? Tudo que você quiser minha princesa Me promete que você nunca vai mudar? Amiga! Você nem vai acreditar o que aconteceu ontem Tinha uma cachoeira Tinha muitas árvores Também tinha uma cesta com um... Vai me dizer que a Chapeuzinho Vermelho também estava lá junto com o Lobo Malu? Ai, menina Não chega a imaginar as coisas Fala logo Tá Adivinha quem tá namorando? Já sei A Carlinha no segundo ano Que Carlinha no segundo ano, menina? Eu não conhecia nem a Carlinha no segundo ano, menina Desembucha, queixa Tá É o Tcharam Apaixonadinha O Baby precisa saber disso Possui uma estrutura circular De circo, entendeu? É, circo Calma aí, deixa eu só Baby, eu tenho uma novidade pra você Adivinha quem tá namorando Quem tá namorando? A Carlinha no segundo ano É, foi ligada já É Conheço nenhuma Carlinha daqui da escola, Baby? É Então desembucha logo Fala quem tá namorando Fala pra ele, Ruzinho A Kicha Ela mesmo A sua princesinha A Kicha namorando? Aham Eu não acredito nisso Ah, eu vou dar um jeito nisso agora De uma vez por todas Mano O que que houve, irmão? Ajudar a gente? É Ele é tão Oh, coitado Ele é tão desestruturado Acho que Mas A gente tem que dar uma remasterizada nele Sabe? Ele tem que ficar bonitão Tipo Tipo eu Ah Entendi Você quer mudar ele? É Você me ajuda? Claro Vamos Isso é tudo bem Vamos Mano Mano Melhor tu desistir Encontrar uma garota nerd por aí Ela vai te deixar Se você não mudar Muda esse cabelo, roupa e forma de andar Eu tô sempre lindo Gato E você com essa cara de rato Chato Ela vai te trocar muito fácil Fato Vem comigo que eu vou te ensinar Como ser um popstar Lindo Gato E você com essa cara de rato Chato Ela vai te trocar muito fácil Fato Vem comigo que eu vou te ensinar Como ser um popstar Milly me ajuda, eu preciso de um conselho Você acha que eu sou feio e eu tenho que mudar Que isso é tão lindo uma princesa Eu não sou da realeza Será que ela vai cansar? Posso até andar desarrumado Com cabelo bagunçado Mas sou tão apaixonado Sinto até o medo dela terminar Comigo Esse é o meu estilo E eu vou ter que mudar Bobo Bobo Vindo com esse papim de novo Bobo Ela já te assumiu pro povo Bobo Baby tá mexendo com a tua mente É normal ser diferente Bobo Bobo Vindo com esse papim de novo Bobo Ela já te assumiu pro povo Bobo Bobo Baby tá mexendo com a tua mente É normal ser diferente Eu tô sempre lindo Gato E você com essa cara de rato Chato Ela vai te trocar muito fácil Vem comigo que eu vou te ensinar Como ser um popstar Lindo Gato E você com essa cara de rato Chato Ela vai te trocar muito fácil Gato Vem comigo que eu vou te ensinar Como ser um popstar Ai mano, você acha que ela gostou? Eu odiei Você viu aquela calça? Muito... Linda Essa calça tá linda Achei mesmo Só não tá melhor que essa jaqueta aqui Ela é uns 40 gramas do Rio de Janeiro E aquele cabelo? Seu cabelo tá incrível, cara Tá parecendo... Que mãe lambeu Queixa Ele só trocou de roupa Mas ele continua sendo argentino Argentino não T-I-N-O Tino Cara, você tá parecendo... Outra pessoa Muito bom Aí eu vou te apresentar a carlinha Vambora Vou até pentear meu cabelo então, fechou Vai até? Mano, preciso falar contigo agora Pode falar, irmão Você ainda tem coragem de me chamar de irmão? Depois de tudo que você fez, cara Eu acreditei que você realmente tinha mudado, Stefan Do que que tu tá falando? Você pode enganar todo mundo com esse seu papelzinho de bom moço Só que eu não caio mais nessa não Tu vai ficar contra mim agora? Mano, eles estavam felizes juntos e você não sossegou até estragar tudo Olha o que você fez, Stefan Cara, na verdade eu... E ainda me meteu nessa furada Logo agora que eu tava me reaproximando da Minnie Até isso você estragou Você tá esquecendo de uma coisa muito importante Primeiro... Primeiro as amizades Depois... Primeiro as amizades e depois... Primeiro as amizades e depois as garotas É Se pra ser seu amigo eu preciso fazer essas coisas Eu prefiro ficar sozinho Ele me prometeu que não ia mudar Cara, eu ajudo ele a arrumar tudo bonitinho Até peguei a ceixa da minha mãe A tua... Da minha mãe Então era... Então era essa, a Minnie ajuda A Minnie ajuda? Ai, Minnie, não contou nada Ai, queixa, é porque ele falou pra guardar segredo Mas agora ele vai tomar o dele Eu vou fazer um testo que esculachou no meu Porque quem é ele pra falar com o queixa? Quem é ele? Não, Minnie Não vai mandar mensagem pra ninguém Mas por quê? Fica quieta Amiga Me dá um conselho Ai, queixa Nessas horas nem eu tenho um conselho pra você Mas um... Queixa, olha pra mim Olha só Pela a caneta aí, tá bom? Minnie O que eu faço, Minnie? Queixa Alguma coisa eu te digo Eu sempre estarei aqui com você Não chora Ai, que droga Ai, argentina Quem é você? Juro que eu não consigo entender Que jeito de andar é esse? Jeito de falar é esse? Eu não te conheço mais Uh, quem é você? Aquele e a gente me diz cadê? O que eu quero não é esse O namorado não é esse Eu não te conheço mais Uh, foi por você que eu quis mudar Eu mudei até meu jeito de andar Tenho medo de você me trocar Eu pensei que você fosse gostar E o novo estilo elogiar Tenho medo de você me trocar Não, 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 não Ei Eu já te chamei de bobo Mas tu é bobão Bobão Tá perdendo a queixa O que vale é o coração Te falei que o que importa É o sentimento Se arrumou por fora E bagunçou tudo por dentro Oh, argentina Cadê você? A queixa tá morrendo De vontade de te ver Oh, argentina Cadê você? Pra te de voltar Senão ela tu vai perder Ah, ah, ah Foi por você que eu quis mudar Eu mudei até meu jeito de andar Tenho medo de você me trocar Ah, ah, ah Eu pensei que você fosse gostar E o novo estilo elogiar Tenho medo de você me trocar Oh, argentina Cadê você? A queixa tá morrendo De vontade de te ver Oh, argentina Cadê você? Pra te de voltar Senão ela tu vai perder O mundo é seu Você é o Tino agora Vamos? Relaxa Tá tudo bem Eu vou te apresentar a Carlinha Eu vou mandar um papo Cenerosa e sem car... Gente, que clima é esse? Todo mundo desanimado? Nosso último dia de aula E outra? Temos a festa do pijama Pijama Gente, comigo? Festa do pijama Ei, Minnie, nem vem com a história de festa Você sabe que eu não tô animada A gente planejou tudo O ano todo E ninguém vai? Amiga, depois de tudo que aconteceu Tu tá animada pra festa ainda? Eu sempre tô animada Eu sou animadora Argentino A gente pode conversar? Argentino não Tino Tá bom, Tino A gente pode conversar? Ah, ó Ele não vai não Tá de boa Relaxa Ah, mano Deixa ele falar Eu não tenho nada pra esconder dos meus... Como é que fala? Inglês mesmo, Eve? Friends É, isso aí Enfim Pode falar, cara Primeiro Eu sei que errei com você E segundo Esses dois aí não são seus amigos, não Só isso mesmo que eu tenho pra falar Então vai lá, seu excluído É, ô Vaza daqui, bobão Bom, hein Na verdade Agora eu digo A festa de hoje É toda nossa Ai, mas tá bom Quem vai cantar nessa festa? É o Justin Bieber? O Justin Bieber não, mas O Baby vai Vai tomando É isso, gente Beijo Puxa, Quixa Não acredito que ninguém vai vir Logo nosso último dia de aula A última festa da turma Eu te falei que ninguém ia querer vir, menina Tá todo mundo desanimado O Stephen Fidelis não se falou mais Tá brigado, afastado, acabou Meu coração já tá em pedaços Vai os pedacinhos espalhados Eu acho que melhor a gente ir, menina Quixa O que que eu tenho Fala? Convotei a tropa até o galã de dorama Geral preparado pra dormir fora da cama Traz o cobertor e faz o lençol de cabana Na casa Saturno hoje é festa do pijama Vem pra lá Durma cedo Vem pra lá Bagunça até de madrugada Que é guerra de travesseiro Quem ganha vem na jogada Argentino tá tristinho Então pode levantar Jogando a mão pro alto Quero ver geral dançar Então vamos voar Sem hora pra dormir Festa do pijama A tropa vai se divertir Chame-me argentino Faz aquela viradinha Eu e o Fidelis dando aquela jogadinha Até de manhã 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 Lá é tão difícil, eu nem consigo acreditar Bem que eu queria deixar tudo isso pra lá Você nem tentou botar as coisas no lugar Acho que é melhor talvez a gente dar um tempo Ainda tem sentimento Mas se quer assim Eu vou aceitar Vai doer o fim Aqui dentro de mim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Uma hora dessa Então vamos zoar Vai doer o troco Vai doer o troco Vai doa, mano Festa do pijama A troca vai se divertir Chame-me argentino Faz aquela viradinha Virou? Eu e o Fidelis dando aquela jogadinha Até de manhã, até de manhã Mica bica tropa se jogando Até de manhã, até de manhã Mica bica tropa se jogando Fala, ei! Mica bica tropa se jogando Fala, ei! Mica bica tropa se jogando Nem sei o que eu vou fazer daqui a pouquinho Você pode dar uma licencinha, por favor? Oi? Oi! Você já tá sabendo desse acampamentozinho aí de férias? Acampamento de férias? É? Tá sabendo não? Tá todo mundo falando aí por aí nessa festa? Acampamento de férias? Quem vai? A Minnie, o Fidelis A Kisha Não vejo o pessoalzinho sempre Fidelis? Você vai? Não sei A gente vai ter que... Por quê? A gente precisa estragar esse acampamento Então, eu não sei se você sabe, mas eu errei com a Minnie É, errou mesmo, Fidelis E você errou feio Mas calma Não foi nada que não tenha solução Ainda tem jeito Mas... Eu tenho medo dela não querer outra chance, sabe? E eu fico batendo isso na minha cabeça E eu fico batendo isso na minha cabeça Eu entendo você, tá? Só que é o seguinte Eu não sou lá a pessoa mais legal que vai dar conselho sobre relacionamento, né? Você sabe, né? Dá tudo errado na minha vida Mas, ó... Eu conheço a Minnie E conheço você também Eu sei que vocês se gostam ainda Dá pra ver Tá? Só que você vacilou muito E, ó... Ai, cara... Dá pra conversar com ela ainda Dá pra se resolver ainda Não precisa de declaração de amor De flores Subindo um prédio pro lar Do décimo andar, sabe? Mas eu vou ter que conversar sério com ela, né? Você tem que realmente mostrar que tá arrependido Só que eu fico batendo isso na minha cabeça Todo dia Eu até uso a pulseira com o nome dela ainda Ai, que bonitinho você guardou! Sim Que fofinho Ó... Quer um conselho? Apesar de eu, né? Sim, eu quero Seja você mesmo Segue seu coração, tá? Seja a pessoa que você é Quando a minha te conhecesse Apochina por você Porque eu tenho certeza que Pode dar certo, tá? Eu não vou te garantir nada Mas tenta Tá bom? Tá bom? Obrigado, querida Outra coisa Não seja mais idiota Se mudar, muda de verdade Tá bom? Tá bom Vamos lá E aí, amiga? Como tá se sentindo? Amiga Foi melhor assim Sabe? É... Tá tudo bem Eu tô bem E eu contei tudo pra minha mãe Com meu pai Ai, meu Deus Calma, mim Tá tudo bem Ah Eu posso contar com meus pais Pra tudo que eu quiser, sabe? Ih, agora eu posso Focar nas provas Eu posso estudar Eu posso... Que prova, Kisha? Agora eu sou curtição Nas férias de verão Partiu Saturno Camp É Camp Ah, Recalcada Verdade, amiga Partiu Você tem as fotos aí? Tenho, tenho, tenho Aqui, ó Está vendo eles Olha como é legal, amiga Vai ser muito maneiro É esse o lugarzinho Que a gente vai passar Nossas férias? Vocês nunca ouviram falar De Cancun, Maldivas? Recalcada? Pézinho no chão É grande como a Disney Tem água, como Maldivas E é quente, como Cancun Tá, mas A gente vai de quê? Jatinho, helicóptero Uou, uou, uou Calma aí, cara Relaxa O nosso transporte Já está garantido Aí Presente O que é que tá com isso aqui? É mesmo Tá com o áudio aí, certo? É mesmo O que é que tá com o áudio aí, cara